O Andrés é o Eurico Miranda no Corinthians. É inegável que houve momentos em que o Eurico Miranda contribuiu para as glórias do Vasco. Mas o preço que o Vasco paga até hoje pela existência do Eurico Miranda não é diferente do preço que o Corinthians pagará pela existência de Andrés Sérgio. Eu vi a entrevista que o Mauro fez com ele na SPG, que foi de fato uma entrevista, não foi uma babação de ovo, um levantamento de bola permanente para ele, como ele está acostumado a ser tratado. É patético, é patético, porque ele inclusive brinca com a coisa do clube de futebol do jornalista, o flamenguista Mauro César. Muito bem, e o corintiano, o Chuka Kifuri? Por que comigo ele não fala? Quer dizer, como se o flamenguista critica o Corinthians, porque não é o Flamengo? Ora, se há alguém que é conhecido por criticar o Flamengo, é o Mauro. Então, é o joguinho pequeno do medíocre. Medíocre. Ele é um mal para o Corinthians. É um mal. Ele é tão ruim para o Corinthians como o Eurico Miranda foi ruim para o Vasco da Gama. Agora, a gente sabe o quanto a gente apanha quando faz esta crítica com o time ganhando. E eu fazia com o Vasco ganhando e faço e fazia com o Corinthians ganhando. E, obviamente, mantenho nessa situação em que está o Corinthians. É um mal para o Corinthians. É das piores coisas que aconteceram na vida do Corinthians. Porque, vencedor por vencedor, o Tironi, não se esqueça, o maior vencedor de todos é o do Aline. E nem por isso entrou para a história do Corinthians como merecedor de uma estátua. Quase foi preso. Uau.